É meu fio, eu vou dizer, o esporte foi pro all-in, pra quem não sabe, é o tudo ou nada em janeiro. Pois é, há quem goste, há quem não goste, mas, como vocês viram aí no título, Lucas Lima é o novo meia. E claro, chega pra ser o camisa 10 do Esporte Clube do Recife em 2024. Tava no Santos, semana passada foi barrado na reapresentação do Santos pra 2024 agora. Ele em Mendonça não faz mais parte do plano do Santos, aí todo mundo começa, né? Mas se não faz parte dos planos do Santos, pra que vai fazer parte dos planos do Esporte? Não sei. Tenho minha opinião, vou dar, mas queria noticiar pra vocês que Lucas Lima é o novo jogador do Esporte Clube do Recife. Formação de São Paulo, primeiramente da Gabi, da UOL, depois confirmada pelo Globo Esporte Recife com o Iago Rudá, também de São Paulo. Todas, e obviamente a gente tem a ideia de que agrupadas informações, selada a negociação, selada a confirmação de que Lucas Lima é o novo jogador do Esporte Clube do Recife pra 2024. Lembrando, só pra constar, como é que é, Nicolas? Como é que é os modos de negociação? O Santos tem contrato com o Lucas Lima até 2025, até dezembro de 2025. A gente está em que ano? 2024, beleza? É um ano de empréstimo sem opção de compra, tá? Pra deixar bem claro. O Lucas Lima, nessa temporada, jogou 50 jogos, né? Como a gente viu alguns jogos dele no Paulistão, no próprio Brasileirão, que o Santos foi rebaixado. Ele teve 2 gols e 10 assistências no ano todo. A maioria dessas assistências, pelo que eu vi, foi do Paulistão. Então, no Paulistão que é um campeonato que não é fraco, mas a oportunidade maior de um meia se apresentar pro Brasil é no Brasileirão, é na Série A. Foi mal, não foi tão bem, assim como todo time do Santos. Individualmente não jogou o que a torcida do Santos esperava, ele com a camisa 10 nas costas. Olhando pelo lado de que ele chega no esporte pra disputar uma Série B e outra, segundo a matéria do GE, ele preferiu o esporte por quê? Por que preferiu? Mas só o esporte foi lá. Não, não foi não. O Criciúma, segundo a matéria do Globo Esporte, pra deixar de dar os créditos certinho na matéria. Segundo o Globo Esporte, o Criciúma foi atrás do Lucas Lima, ofereceu um contrato, não sei o que for, não sei se o esporte ofereceu mais. Mas é muito súbito, essa súbita escolha dele jogar uma Série B no esporte, e o esporte tá abrindo o bolso do jeito que tá, comprando um, comprando outro, comprando outro. Coitado do meu dinheiro da Liga Forte. Mas olhando nesse cenário, o Lucas Lima escolheu o esporte, pra quem não lembra, mas pra todo mundo lembra. Eu que passei há muito tempo, não acompanhava futebol, só via depois de 2014, 2015, 2016, aí o Lucas Lima passou pelo esporte, passou em 2013. Era muito novo, não acompanhava tanto futebol, mas você lembra que ele passou por aqui, disputou 53 jogos, marcou 9 gols, 6 assistências. Um cara que chegou também no começo do ano no Sport 2013, era do Inter, depois foi comprado pelo Santos, fez história lá, foi pro Palmeiras, aí foi a aposentadoria completa. Porque, desculpa, não a aposentadoria, mas ele se viu estável no Palmeiras. Como é que o cara dá 4, 5 anos de contrato com um salariozinho que, meu Jesus do céu, jogador do Brasil pra receber isso? Isso é um absurdo. Na Europa é beleza, mas pelo real, pelo valor do real, é absurdo pro Brasil pagar um milhão de reais em um jogador. Ele foi, jogou, ganhou, tá lá, depois saiu, foi pro Fortaleza em 2021, jogou em 2022, tanto que foi campeão, quem não lembra, eu estava na Arena de Pernambuco, na final contra o Fortaleza em 2022, tá? No que o esporte patou de 1x1, gol do Zé Welleson e no último minuto de Bill, esporte perdeu, roubado, lá no Castelão, tá? Gol do lado de pênalti, acho que, não sei nem, de Moisés, parece que Moisés sofreu pênalti, não sei que nem que... Iago Pikachu, pra variar, né? Todo time que ele passa, ele for jogar no Ibis, um golzinho no Pernambucano ele vai deixar. Mas, gente, o Lucas Lima tá chegando, tá? Em empréstimo até o fim desse ano, até o fim da Série B, com salário dividido, 50% de um lado, 50% de outro, ou seja, o esporte pagando 50% e o Santos também pagando 50%. Por que o Santos não quis ficar com ele? Não sei, não sei se foi desgaste com o torcedor, queria se desfazer de muitos jogadores que, possivelmente, foram responsáveis ali diretos pelo rebaixamento, a gente pode contar, assim, muitos jogadores ali que não chamaram a responsabilidade, e eu acredito que o Lucas Lima, pro torcedor, foi um desses. Então, assim, o que o esporte fez nessa temporada de zerar praticamente todo o time e contratar novamente, o Santos também fez. Só que o Santos contratou Juliano, Gil, trouxe Diego Pituca de volta, o volante que brilhou aqui com a camisa do Santos, tava na esquina, trouxe de volta, enfim, o elenco, o time que vai jogar a Série B, é um time pra ganhar do primeiro jogo, é um exemplo, tá? Ganhar do primeiro jogo e perder só um ou dois em toda a Série B. Pelo nível de competitividade que tem esse elenco, do nível técnico, mas, do nível que a gente espera, gosta e ver numa Série B, não sei se vai dar tão certo assim como todo mundo tá colocando. Eu prefiro esperar pra ver a Série B do Santos no começo, ver o que vai acontecer, muitos jogadores refinados, técnicos, que já tem o pãozinho na barriga e não precisa correr mais pra ninguém, eu quero só ver, mas, teoricamente, é sempre a gente diz assim, na prática, só eles vão provar pro sim ou pro não, mas, teoricamente, é uma boa contratação, sim, do Santos, as boas contratações. Pro esporte, eu não sei nem opinar se é uma boa ou não contratação, tá? É um nome que tem o seu peso? Tem. A gente não pode negar. Lucas Lima tem o seu peso no Brasil, aqui no cenário brasileiro, tanto que teve clubes na Série B como um clube da Série A como o Criciúma, que também quis. Preferiu ir pro esporte, porque não sei. Sabe que aqui, eu acho que em 2013, eu e tu já era muito chato, enquanto torcedor do esporte. Se não quiser jogar bola aqui, a torcida vai pegar no pé. Não sei se é uma boa ou má contratação, muito pelo contrário. Não sei hoje opinar, tá? Pelos números na temporada de 2023 dele, não foram horríveis, mas muito mais no Paulistão do que na Série A. Lucas Lima, vai servir pro esporte? É o novo camisa 10, irmão. Confirmado, primeiramente, pela Gabi da UOL, e depois, também confirmado pelo Globo Esporte, tanto daquele Recife na redação PE, quanto também de São Paulo por Iago Rudá. Vamos aguardar pra ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que o esporte encerra as contratações a partir de agora, com Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Fabrício Domingues, que já está na capital perna-bucana. A gente fez vídeo aqui, horinhas atrás, falando um pouquinho do volante uruguaio, que chegou também por empréstimo do Racing. Esse sim, com a opção de compra, num valor aí que a gente já também trouxe pra vocês aqui em primeira mão. Aguardemos pra ver aí as cenas dos próximos capítulos em relação a Lucas Lima no esporte. Será que os capítulos vão ser, pelo menos, parecidos com o que foi em 2013? Difícil opinar. Será que ele não vai jogar bola aqui e decair, e regredir, e involuir, como ele vem fazendo em temporadas seguidas? É mais fácil dizer. Porque se a gente está contratando um jogador como Gustavo Coutinho, que foi artilheiro da Série B e acha uma boa contratação, a gente não pode dizer que uma temporada de rebaixamento de Lucas Lima, no Fortaleza não foi tão bem assim. de altos e baixos e mais pra baixos durante essas três temporadas que aqui estamos e que passaram. Não foi o Lucas Lima que todo o Brasil viu. Realmente é complicado a gente dizer que é uma excelente contratação do esporte. Não me iludo no primeiro momento, mas acho que nas opções pro esporte trazer também um jogador que não tem uma experiência, como Pedro Vilhena que trouxe do São Paulo, como trouxe aí, como tem o Juan Xavier também, com o Alan Ruiz, eu já disse, a minha primeira opção hoje no esporte é o Alan Ruiz. Lucas Lima ficando por uma sombra, não me ofende. Mas estou longe, 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 longe de dizer que é uma excelente contratação, que baita contratação. Esse aí é até o 10 da Série B. Não, não vou enlouquecer com o Lucas Lima, tá bom? Mas é aguardar aí, eu quero saber teus comentários aqui no nosso chat. Como você vê essa contratação? Surpresa foi, ninguém esperava o Lucas Lima não, até porque essa negociação pode estar rolando há semanas e a gente nem sabia, até porque não estava vazando nada. A informação veio de São Paulo pra cá, daqui de Pernambuco, praticamente não saiu nenhuma, só saiu ali o Arthur Kaique minutos antes de ser anunciado pelo esporte, saiu também do Pablo Diego, de resto, nenhuma saiu. De São Paulo pra cá, Lucas Lima, novo jogador do esporte, novo camisa 10. Se você gostou, se você não gostou, comenta aqui. Deixa o like, se inscreve, comenta, aciona o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo. E no mais, e aí? Lucas Lima, filho. Rebaixado com o Santos, no Fortaleza Armando foi tão bem assim, será que vai reeditar os melhores momentos pelo esporte? Ou vai seguir fazendo, ou regredindo, de três temporadas seguidas, essa é a quarta que ele pode fazer, tudo que ele tá fazendo. Meu Deus, é realmente, dá um medo muito grande, porque não é um salário baixo, eu sei que o esporte vai dividir 50-50 com o Santos, mas não é um salário tão baixo assim. Por que o Lucas Lima veio pro esporte? Por que ele escolheu o esporte? Eu queria, é uma pergunta que eu queria saber, tinha a Criciúma na Série A. Ou ele sabe que na Série A ele não rende mais, ou ele escolheu o esporte, porque acha que aqui é mais fácil jogar, vou ali, não sei o que, tal, não sei. Mas eu acho que ele já conhece um pouquinho da torcida do esporte, e sabe muito bem que aqui o negócio é outro. Talvez a torcida do Criciúma não chegue aos pés de torcida, claro, não é maior do que a do esporte, obviamente, mas de chatice, tem torcida pequenininha que é chata. A do atleta paranaense que o diga. Mas a do esporte é grande, maiúscula, chata, soberba, e tudo que você pensar de que vai puxar seu pé. Pra cair nas graças, é um pulo, pra perder a graça como o Vagner Love, todo mundo sabe o exemplo, é meio pulo. Aguardemos. Lucas Lima, novo jogador do esporte e clube do Recife, chegando na Ilha do Retiro. Camisa 10, quero saber a tua opinião. Só pra constar tudo, tá? Empréstimo, um ano, tem contrato com o Santos até 2025, o esporte não tem opção de compra na cláusula até agora, tá aí as informações recentes. O esporte vai pagar 50%, o Santos paga 50%. Vamos aguardar agora pra ver o que vai ser de Lucas Lima no esporte. Vamos, daqui a pouquinho, trazer mais vídeos, atualizando essa história do Lucas Lima no esporte, e, obviamente, falar sobre o Mercadinho da Bola do esporte, que pode ter, mas um ponto tá vindo, a gente não sabe, né? Segundo o João Marcelo Barros, um dos membros do comitê gestor, o esporte iria investir ainda em um ponto à direita, porque falta, né? Hoje só tem Arthur, Kaique e Paulinho da base. Falta um. Aguardemos. Cheiro no coração, tamo junto. Vamos embora, deixa o like, te inscreve que é muito importante pro nosso canal. E tamo junto. E comenta, tá? O que tu achou, hein? Lucas Lima no leão. Pois é. Fala aí. Tchau.